Oi gente, eu vou fazer mais um vídeo aqui pra vocês, deixa o joinha no vídeo, comenta, compartilha o vídeo nessas redes sociais e quem não é inscrito, aproveita, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. O vídeo de hoje é sobre essa máquina aqui, a Singer Facilita Premium, é mais um vídeo a pedido, tá? Então, a pessoa me pediu pra fazer o vídeo mostrando onde regular a tensão dessa máquina, né? Muitas pessoas dizem regular o ponto, né? Mas, na verdade, é regular a tensão da linha, né? Da linha de cima ou da linha de baixo. Então, gente, olha, pra regular a tensão da linha dessa máquina, é nesse botão aqui, tá? Esse botão aqui, grande, aqui na direita da máquina, ele é só o comprimento do ponto, não precisa ficar mexendo aqui, mexendo aqui ao mesmo tempo, tá? Isso aqui é só o comprimento, que eu já falei que eu uso o comprimento no 4 ou no 5, né? Que eu gosto do comprimento do ponto bem grande, né? Então, aqui não regula a tensão da linha, é só o comprimento do ponto. A tensão é aqui. Você coloca aí um número, né? Gira esse botãozinho. Eu costuro tudo aqui no 5, tá? Na minha. Mas cada máquina é diferente, tem uma tensão regulada diferente, né? Então, você coloca um número aqui e vai testando em um retalho do mesmo tecido que você vai costurar, né? E aí, você gira para o número e experimenta se o ponto tá bom. Se não tiver, você coloca no outro número, entendeu? Até acertar o ponto, né? Direitinho. É uma questão de paciência pra acertar, tá, gente? Então, é isso, gente. É aqui que regula a tensão, né? Espero que vocês tenham entendido. Obrigada aí pelo carinho de vocês. Um beijo grande no coração de cada um. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E até.